Olá Jojo e olá Filipe, infelizmente esta é a única maneira que eu tenho de vos fazer a TAG, porque o computador não estava mesmo a dar, por isso eu tenho de estar aqui de braço esticado, segurando o telemóvel para vos conseguir fazer a TAG nas suas calças. Para quem não sabe, esta TAG consiste em escolher 10 livros da nossa estante, vem, estão a ver, estão lindas, sim, e acrescentar em frente ao título nas suas calças, acho que vai dar coisas bastante sugestivas, portanto, vamos ver as minhas coisas, sim, bora lá, ora mais, primeira escolha, a promessa nas suas calças, eu não sei o que é que aquilo promete, mas parece que promete alguma coisa, próxima escolha, chocolate nas suas calças, este parece muito bem, ora bem, sempre que dizemos adeus nas suas calças, sempre que dizemos adeus nas suas calças, coitadinho, este é o meu preferido, os 12 nas suas calças, de repente passamos de um livro pós-apocalíptico com vampiros, com zombis para uma coisa do género, uma aventura, só que ao invés de serem os 5 ou os 7 são os 12, e não é propriamente numa aventura na Serra de Sintra, é os 12 nas suas calças, nice. O segredo do meu marido, nas suas calças, hã, queres-te poder ser um bocadinho mau, mas pensar a mãe nas coisas até fica engraçado, o Conde de Monte Cristo, nas suas calças, hã, outro dos meus preferidos, bruxa endiabrada nas suas calças, hã, doida, o exercista nas suas calças, medo, hã, e os chaves, nas suas calças, talvez seja preciso chamar os bombeiros para ler este livro, o que também não é mau, hã, e finalmente, o 10, para acabar bem, procura-te nas suas calças, hã, hã, e pronto, é esta tarde nas suas calças, espero que estejam divertidos, espero que o vídeo esteja minimamente aceitável, e desafio a Filipa e a Jojo a responderem esta tarde, que a Kata já o fez, em inglês, em português, portanto, Nina, vocês têm imensos livros, estou a cá procurar, obrigada! Tchau! 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 Tchau!